Meus amigos, hoje temos a estreia de São Paulo na Copa do Brasil, antes a gente deu uma passadinha pelo regulamento, mas só relembrando, só tem um jogo, não corremos o risco daquela porcaria de segundo jogo aqui, né? Antes tinha que fazer dois gols fora pra se classificar, ganhava de 1x0, tinha um segundo jogo horroroso, que você sabia que um time horroroso vinha por aí, um jogo feio, com garantia de casa vazia. Um negócio muito ruim, então agora felizmente isso foi corrigido, é assim, São Paulo vai jogar, deveria jogar no campo do Madureira, mas como eles não tem vergonha na cara, eles venderam o jogo, é que jogasse no Rio, né? Eles venderam o jogo, então em troca de dinheiro eles venderam a parte técnica, vão jogar em Londrina, quer dizer, onde o São Paulo tem torcida, mas o mando é do Madureira, portanto o São Paulo precisa só empatar, como o mando é do outro, o mais fraco tem o mando nessa primeira fase, mas o grandão, ou o melhor qualificado, ele joga pelo empate, é isso, se der Madureira, classifica o Madureira, se der empate, classifica o São Paulo, se der São Paulo, óbvio, classifica o São Paulo. Petros está fora por suspensão anterior, José Manuel de Barros, qual é a sua expectativa pra esse jogo? Bom, que o São Paulo se classifica com facilidade, né? Muito embora no Campeonato Paulista... Que facilidade? 2x0 é facilidade? 4x0, 3x0, é, não, pode ser 2x0 no primeiro tempo e aí joga descansando no segundo tempo, né? Pra rodada do fim de semana do Campeonato Paulista, né? Porque, apesar das dificuldades no Campeonato Paulista, Flávio, pelo que a gente acompanha, as equipes do interior de São Paulo são mais fortes do que as equipes pequenas do Rio de Janeiro. Não é tudo um monte de Madureira, não? Daqui do interior de São Paulo? Eu acho que os times do interior de São Paulo são melhores, eles investem mais. É, eu acho que eles, eu acho que são mais fortes. Se pegar o Madureira e botar aqui no Campeonato Paulista e jogar com os times do interior, acho que ele leva cacetado. É, será? Vamos ver o Bragantino, hoje joga, acho, contra o Nova Iguaçu, não é? Eu acho que tem um time do Paulista que se jogar lá também cai, acho que... Madureira faz jogo duro com o Fluminense, com o Botafogo nos Jogos Cariocas, e o São Paulo tem dificuldade de pegar no Botafogo e o Fluminense. Mas time reserva, mas time reserva dos caras, o Fluminense aí outro dia nem colocou... São Paulo não ganha em jogar, porque o time tá jogando? Não, tudo bem, mas o nível... Deveria ser, todos os jogos do Paulista estão... São Paulo é o time de do lado, São Paulo não ganha em reserva não. São Paulo primeiro, só o primeiro jogo. Só o primeiro jogo. Mas eu não concordo que o nível das equipes menores do Rio de Janeiro são iguais às da equipe menores aqui do São Paulo. Acho que não é igual, acho que muda muito. É inferior, mas não é tanto diferente. Acho que é tudo Madureira, viu? Madureira daqui, Madureira de lá. Então, Nilson César, a sua expectativa para o jogo de hoje? Olha, rapaz, é, Manoel aqui com otimismo de quatro gols do São Paulo. Isso, mas nem pensar. Você vai ver, não, você vai ver. Isso, Nilson, nem pense nessa hipótese, rapaz. É mesmo? Nem pense. Mas nem contra o Madureira, viu? Mas nem contra o Madureira, rapaz. Não, 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 eu não disse isso porque o São Paulo está num momento maravilhoso. Não, não, rapaz. Mas pela fragilidade do adversário, que é a lanterna do grupo dele lá no Rio de Janeiro. Seja o que for. Vai o treinador e tudo. Se time não marca quatro gols nunca, nunca, entendeu? E aí, rapaz, você vai ver a dureza que nós vamos ter em São Paulo e Madureira. Aquele 2x1, 1x0, você vai ver. É isso aí que vai acontecer. Eu não tenho... Eu me achei o Zé muito otimista. Tomado, né? Você já imaginou. Eu achei que ele está muito animado. Esse São Paulo marcando quatro gols. Mas por causa do... Da fragilidade do adversário. Há tempo que o São Paulo não marca quatro gols? Ah! Ele jogou contra o Botafogo, que foi 4x3, né? Só, né? É, mas tomou três, né? Tomou três. Mas tomou três. Então, se time não marca quatro gols, só pode ter obrigação de voltar passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Tem dois resultados. Pode empatar. Não estranhe o empatezinho, hein? Não estranhe, não. Pode empatar e pode ir ganhando ou empatando, só pode estar classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Daniel Lerda, você pensa sobre o jogo? Eu acho que é um jogo que o São Paulo, aliás, é o único título que não tem na prateleira, na sala de troféus, é a Copa do Brasil. Vai ter uma premiação fantástica a Copa do Brasil, aliás, a melhor premiação de todos os campeonatos, mais que campeonato brasileiro, mais que libertadores. O São Paulo, então, tem que ir em busca desse título. Dar vaga para libertadores do próximo ano seria uma conquista muito boa para o São Paulo, São Paulo que vem amargando esses últimos anos. E se eu estivesse na pele do Raí, diretor lá, gerente de futebol, diretor de futebol, e do Dorival Júnior, treinador do São Paulo, eu levaria o Cueva para essa partida. Eu não arriscaria, não. Eu colocaria a maior força do São Paulo. Não, não é. É questão do São Paulo não ter peça e ter que entrar com o melhor time. Não pode arriscar. Imagina se você perde hoje, meio planejamento do campeonato, já vai por água abaixo. Com medo do Madureira. Ué, na atual fase do São Paulo, tem que esperar tudo. Então, o São Paulo... Pelo que eu entendi, para o São Paulo ganhar do Madureira, ele precisa do Cueva, é isso? Eu acho que precisa. Está ruim a coisa, hein? Ué. Está feia a coisa. O último colocado no seu que é isso. Daquela porcaria do campeonato carioca. Não é nada. E o São Paulo precisa do Cueva para ganhar dele. Precisa. Eu arriscaria. Se eu fosse dirigente ou treinador de São Paulo, eu entraria com força máxima. E você acha que ele faria tanta diferença assim, o Cueva? Eu acho que melhor do que os que lá estão, ele é. Em relação ao jogo de hoje, o São Paulo tem a obrigação de... Teria de fazer 3, 4 gols, como falou o Zé Manuel, como os times grandes deveriam ter no campeonato paulístico, de fazer 3, 4 gols por jogo. Que a gente fala muito que na Espanha é fácil o Real Madrid jogar, na Inglaterra é fácil o time grande jogar. Mas aqui também a gente pega esses times mais baixos, olha o orçamento do São Paulo e do Novo Horizontino para chegar no Morubim e empatar 0x0. Você pega exemplos também de outros times. O Corinthians pegou na Sul-Americana o Patriotas da Colômbia, era para atropelar lá e aqui. É um jogo difícil. Então essa discrepância financeira dos times grandes do Brasil não faz valerinha de campo. Então, na teoria, deveria ser hoje 4x0 o São Paulo no Madureira, mas é um jogo que vai ser mais complicado do que isso.